Bom, já foi, acho que... Vamos ver. Ai, ai. Vamos ver o que a gente trabalha hoje. Oi, gente. Olá. Olá. A inspiração de hoje tem a ver com a música, com o nosso trabalho. O título é mesmo Tom, só que não. A gente também é bem rebelde, né? A gente sabe, também é meio assim, não sabe muito bem o que quer, né? Queremos, não queremos, mas está tudo bem, só que não. Vamos lá. Mas está assim. Então, vamos ver aqui com o arranjo do Aurélio, do compositor, do arranjista, do músico. Então, estamos agora nesse trabalho de passar para vocês música, música, muita música. Muito gingado, muito... Então, vamos cantar com a gente? O mesmo tom? É, só que não. Preciso de um gás, só que não. Só que não. Só que não. Preciso de um gás, uma inspiração, como uma respiração. O oxigênio da repouso, o gênio da composição, o ar é o gênio da composição. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é, não. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é, não. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Ninguém explica não, ninguém explica como é que fica, tanto mistério, tanta suspensão. Quem é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Mas a vida é simples e singular, não precisa multiplicar. E de fato, no primeiro momento, se ajustar, cantar, cantar. É muito bom, é muito bom, é muito bom, cantar. Sempre no mesmo tom, só que não, só que não, só que não, só que não. Acho que não, só que não, só que não, só que não. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção, não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Não é do nada que se enxerga a emoção. Compartilhem, se inscrevam. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo. Beijo.